Muito bem, meus amigos do Café Cultural, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, mais uma oportunidade que a gente tem de bater papo sobre cultura, sobre arte, sobre coisas que nos fazem bem, coisas que fazem a gente esquecer um pouquinho de guerras, de bagunças políticas, de economia desestruturada, e a gente lembra um pouquinho das coisas que nos fazem bem, que nos fazem ser pessoas melhores numa sociedade cada vez mais maluca. Quem eu tenho hoje aqui a honra de ter um nome grandioso dentro do design, dentro da pintura, dentro dos padrinhos, Hermes Ursini, meu amigo, superobrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente, uma honra ter você aqui no Café Cultural, tenho a certeza. Mas, Hermes, eu quero fazer para você a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, para não falar que eu estou dando privilégio para você, hein? Eu quero saber, nas tuas palavras, quem é Hermes Ursini por Hermes Ursini? Nossa, essa é uma pergunta danada. É para abrir o programa já na porrada. Então, em primeiro lugar, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, em contato com a tua audiência, né? E para tratar desse personagem que é o Hermes Ursini. Um grande personagem. Exatamente. O Hermes Ursini, eu não sei se é uma pessoa ou um personagem, né? O meu primeiro álbum aí, ele abre com uma citação do Arnaldo Batista, O Inventor dos Mutantes, né? Naquele álbum dele, Você Está Pensando em Solok? Ele tem uma música que ele fala assim, ficamos todos, até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. E tem também a citação do Scott Fitzgerald, que diz o seguinte, escritores não são exatamente pessoas. Se forem bons, eles serão um monte de pessoas tentando se transformar em uma pessoa só. Então, a hora que você estava falando sobre a arte, a cultura, né? Que é o que interessa realmente, né? O que tem além da... A vida é insuportável fora isso, né? Você viver do que se chama da achapante realidade, é um negócio insuportável. Ninguém consegue, ninguém consegue. Ninguém consegue. E também, ser uma pessoa só, você ter essa segurança de quem você é, é uma coisa muito rara. Então, a arte, a invenção, a criação, eu acho que é o que dá o gás para a gente, né? Então, eu sempre fui... Eu sou um moleque do interior, né? Cresci no interior, fazia cirquinho e desenhava, fazia street art, né? Só que street art, naquela época, era desenhar com giz no asfalto. Porque tinha asfalto pretinho, mas não tinha carro, né? Então, a molecada ficava desenhando, a gente desenhava Tarzan, Cowboys e tal, né? E tem isso até nas algumas histórias do Brasil. Então, eu sempre tive a arte como uma coisa... Eu fazia por compulsão, né? Depois fui para a jornal... Fui para a rádio, né? Fiz rádio também, fiz rádio. E fiz jornal. Então, eu sempre estive na área da comunicação. No jornal, escrevendo e no rádio também. Você escreve, né? Para se inscrever. Claro, claro. Você gostou. Aprendi a fazer roteiros, eu conheci caras que tinham trabalhado com a Janete Clare, faziam novelas. E eu era moleque, assistia a gravação de novelas. Então, me aproximei desse mundo da ficção, né? Da coisa de você inventar uma pessoa, um personagem que tem voz. Depois você... O cara que dá a voz ao personagem, ele é um galã, é um cara gordinho, que está ali num canto. Galã não tem nada. Tinha umas mulheres que faziam... As grandes mulheres da novela. Então, eu ficava do lado, era molecão ainda. Antes de eu ficar, eu tinha um sábio de mim, botava lá no estúdio para ajudar o contra-regra e tal. Aí eu vi aquela mulher, assim, uma senhora, assim, com aquele cabelo antigo, hein? Fazendo uma de mocinha, né? A jovem virgem que vai ser... Ela ia ser possuída pelo grande galã da novela e tal. Primeiros beijos, ela fazia... Aqueles beijos. Então, eu... Esse mundo todo é sempre me fascinando. Eu sou fascinado pelo mundo. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. É ficção, cara. É isso, na verdade. E eu tenho duas... Resumindo bem, para não ficar prolixo, Eu tenho duas vertentes, assim, de expressão, né? Eu me interesso por duas técnicas, que é escrever e desenhar. Eu fui, durante muitos anos, publicitário, né? Então, é uma coisa que você exercita, principalmente quando você vai para a direção de criação. Você dirige caras que pensam visualmente para fazer o filme, a fotografia, o que você está pensando naquilo, e você dirige gente que está escrevendo, vai fazer diálogos, textos e tal, né? Então, é... E o quadrinho, eu sempre estive no quadrinho, porque a primeira coisa que eu fiz na vida foi desenhar o asfalto. A segunda coisa foi fazer uma história em quadrinho do Atom, um homem que se transformou. E assim, se transformou por irradiação atômica, né? Ainda não existia o Hulk, né? Depois copiaram a ideia. E copiaram, os caras copiaram a ideia e não pagaram o que eu achei e tal. E é isso. Então, eu estou ligado, sempre fui ligado à criação. Eu sempre criei coisas e tal. E na época, nos anos 70, 80 e 90, mais, mais, 70 e 80, a publicidade era a casa de criadores, né? Você pegava, pô, você pegava uma agência, cara, o dia inteiro lá aparecia. Todo mundo que você acha legal aparecia numa agência uma hora ou outra. Sabe? O cara, o músico, eu conheci ele. Nossa, que saudade dessa época, Hermes. Que saudade, nossa. Eu falo para a turma o seguinte, o melhor lugar para você estar, nos anos 70 e 80, na área de arte e cultura, não é na faculdade, cara. As faculdades não perdem o saco. O legal era você estar numa agência de propaganda. Você estava lá, ganhava um boró, e as pessoas que lá estavam estavam lá. Estava pintora, aparecia lá, artista contemporâneo, né? De arte contemporânea, o pessoal, essa coisa de instalação, e a arte pop que estava começando a acontecer no Brasil. Grandes redatores, grandes escritores, às vezes a gente fala assim, ah, mas o cara escreveu um romance. Não, ele ia na agência para fazer uma frase lá, fazer umas quatro palavras. O cara escreveu um romance de duas mil páginas, não interessa, mas ia lá fazer quatro palavrinhas. Quatro palavras que se é bairro é bom, né? Exato. A redação publicitária tem muito de poesia, né? Sim, tudo. Nos anos 50, os poetas trabalhavam muito em propaganda. Eles têm esse dom da concisão, de transformar tudo numa coisa curta, muito concentrada. Acho que é isso. Eu, como jornalista, trabalhei muito em agência de propaganda também. Trabalhou também? Você passou por agência? Ah, passei pela Young, passei pela Bright Marketing, trabalhei com o Duai Live um tempo. Possa. Tem umas passagemzinhas muito boas. E a gente não se preocupava. Às vezes a gente frilava numa agência, de manhã à tarde estava em outra. Varava à noite com produção gráfica. Nossa, era uma delícia. Era uma delícia. E aprendia, né, Hermes? Eu acho que a prática... O que você falou, a faculdade é fundamental, sem dúvida alguma. Mas ali, no dia a dia, na batalha, é que a gente aprendia exatamente o que significava a criação publicitária e a criatividade. Lá a gente respirava a criatividade. Esse negócio é impressionante, cara. Porque eu depois fiz uma agência, uma agência pequena, independente. Então a gente trabalhava, formava... É que nem a portuguesa o Juventus, né? Formava o crack, né? Exatamente. Então eu pegava uma molecada chegando e tal. E chegava muito... Tem gente que... Tem gente que cresce num ambiente cultural muito forte e tal. Tem a maioria, sobretudo no Brasil, né? Não tem esse ambiente. Então tinha gente que chegava, o cara desenhava bem e tal, mas ele não sabia quem era Van Gogh, por exemplo. Vamos mostrar os idades. Então você falava assim, aqui nessa campanha, vamos trabalhar com aquele pontilhismo, aquele uso da cor pura, que nem o Van Gogh e tal. Ah, o que quer dizer isso? E não tinha internet pra procurar, né? E não tinha internet. É, não. Hoje... Não tinha o Google pra sair procurando. Então o que a gente via é isso que você tá falando, Sérgio. O cara que era fora de série mesmo, é porque ele tinha vivido com muita gente boa pra caramba. Isso. E cresceu. Aí realmente o talento cresce muito. O talento cresce muito na companhia de outros talentos, né? Sem dúvida. Eu tô tentando lembrar... Eu tô tentando lembrar o nome de uma agência, minúscula, 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 que eu fiz nos trabalhos, e era de um espanhol. Ficava aqui na Marginal Pinheiros. E o cara era compadre, alguma coisa, do Zaragoza, o sócio do Doi Libre lá na DPZ. Você vira e mexe aí a lei... É. Não sei quem era. Eu tô tentando lembrar o nome dele, eu tô falecido já também. E eu... Na Roca era fotógrafo. É. Normalmente ele me chamava, ele me chamava, vem aqui na agência que tem alguma coisa pra gente fazer. Chegava lá e tava o Zaragoza sentado lá. Era uma conversa. Era uma conversa. Sabe aquela coisa? Às vezes não fazia nada, mas só ouvir a cultura, só ouvir a experiência. E tinha esse negócio que você tá falando aí, que hoje é mais difícil. Por exemplo, eu tinha a minha agência, aí eu ia almoçar, aí ia sempre no lugar, você encontrava as pessoas, porque em São Paulo tinha isso. Aí você encontrava, por exemplo, o Murilinho Filho Esberto, você conheceu o Jornal da Tarde? O Murilinho tava lá na DPZ. Aí... Porque o Murilinho foi o primeiro cara que publicou um desenho meu no grande Jornal da Tarde e tal, né? O Fernando Moraes me falou, passa lá pra mostrar sua pasta, mostrar a pasta, né? Pro Murilinho, lembra disso? Aí eu mostrei, ficava muito amigo e tal, e foi meu padrinho de casamento e tal, uma grande figura do dia. Aí ele falou, vamos lá na agência e tal, tá todo mundo lá, todo mundo que eu conhecia, né? Falei, mas o que eu vou fazer? Eu vou ver as campanhas que vocês estão fazendo e tal. Ah, Hermes, porra, que campanha que eu tô fazendo? Qual o problema? Você vai roubar uma ideia? Nossa, não vai, né? Então era isso, esse clima não existe mais, é uma coisa... Ah, não, 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 não. Eu lembro uma vez, Hermes, e foi onde eu conheci a minha esposa, pra você ter uma ideia, na DAG, do saudosíssimo Luiz... Do Piratininga. Do Piratininga, grande amigo. E uma grande agência, viu? Muita gente trabalhou na DAG. Sim, sim, sim. E o sócio do Pira era o Jefferson Scott. Pouquíssima gente se conhecia. Jefferson Scott conhecia. É, mas pouquíssimas pessoas conheciam. Porque o Pira era... Era aquele furacão, ele que ficava na frente, e o Jefferson ficava... Um dia eu sentado com o Jefferson, e conversando com ele, foi quando ele criou aquele franguinho da sadia, o Lequetrec. E ele... Foi o Jefferson. Foi o Jefferson. Tem esse detalhe também, né? Conforme o tempo vai passando, você sabe que as ideias vão ganhando outros donos. Não resta a menor dúvida. Não vão entrar nesse território. Mas o Jefferson... Ele criou na DPZ? Eu não sei se... Não, acho que foi na DAG. A DAG tinha uma parceria muito forte com a DPZ. Tinha uma parceria muito forte com a DPZ. Eles tinham várias contas que eles atendiam em conjunto. Tinha umas coisas muito várias. E ele me mostrando lá, o Lequetrec. Daí o Pira mostrando a marca do... Quando ele deu o nome do Poupa Tempo. O Pira trabalhava muito para o governo de São Paulo, na época do Provas. É um grande cara. Nossa, umas pessoas fantásticas. Ela é, vamos chamar assim, época romântica, né? Sem dúvida. É isso que eu ia te perguntar. A gente não pode negar que a tecnologia ajudou muito o avanço da criatividade. A tecnologia veio e veio com um trem arrastando tudo. Você acha que as facilidades tecnológicas tiraram um pouco dessa paixão, desse entusiasmo, ou não? Só ajudaram? Você diz agora ou desde sempre? Não. O avanço da tecnologia. Porque hoje em dia ninguém mais pega um pincel na mão, pouquíssimas pessoas. Hoje em dia é tudo mouse, tudo quase virtual. O cara tem um pincel na mão para desenhar, para criar alguma coisa, o cara tem que ser um pouco saudosista. não sei, viu, porque eu sei que agora com esse negócio da inteligência, a chamada inteligência artificial, inteligência não tem porra nenhuma, mas, enfim, essa capacidade artificial de gerar, e que não é criação, porque é tudo, é um mashup, né? Ela pega pedaços de cada coisa e mistura. Exatamente. Isso é um outro papo. Mas, enfim, depois disso, fica essa história, não, acabou, acabou nada. Cada vez mais, a arte feita, a manual, feita por um DNA, eu até falei em uma entrevista aí, um dia, eu falei, acho que eu vou começar a assinar meus, o próximo álbum eu vou botar num cantinho assim. Esse álbum foi produzido pelo DNA criado, na data que a minha mãe engravidou, criança criada no dia tal. Porque, meu, é isso, na verdade. Você, a tua história, você constrói um produto, né? Que é produto da tua experiência, e como é que você elabora o teu mix, né? O teu mix-up, né? Agora, se você é um robô, meu, você não vai criar nada, você vai só misturar um monte de coisa, mal ainda, está misturando muito mal. Então, tem muita gente no mundo, em todas as áreas de produção cultural, seja na imprensa, atenção, a imprensa não acabou, só no Brasil que ela acabou, né? Não acabou, o New York Times está bombando, o caderno de cultura, os cadernos de cultura estão, eu vejo muito do público, né? Lá de Lisboa, é sensacional, o Y e tal. Aliás, quando morre um cara bom aqui, você vai ver o histórico dele lá, aqui não precisa mais nada. essa gente toda está muito atenta para esse negócio de revalorizar o produto feito com a mão, o manual. Você lembra do Blade Runner? Quando saiu, ele precisa procurar um negócio, porque ele achou as unhas de uma mulher na banheira da casa dele, ele descobriu, ele fala, o que é aquilo? Ele vai num cara que é um japonês, mais assim, bem que é trefe lá num canto e tal, e faz umas bujigangas, que são usadas pelas grandes corporações. Então, ele quer saber para aquele cara de que robô que é aquele pedaço de unha. E ele está fazendo, é um japonês, assim, muito maluco, está no gelo, cheio de coisa e tal. Eu acho que a, 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 o digital está desse jeito, cara. Você fica conversando, eu tenho um cara que faz, cuida dos meus computadores, que eu uso muito o computador, né, eu uso muito o computador. Aí, eu vou lá de vez em quando, eles começaram num porão, é num porão, lá na Pompeia, a legendária Pompeia do rock, né, porque o Mutantes começou na Pompeia também, né, Rato do Porão, tudo isso. Eu nasci na Pompeia, meu irmão, estou pensando o quê? você é da Pompeia, está vendo? Eu sou da Pompeia. É, isso é aquele lugar que fala, eu sou de Pânia, mas aqui, você é da Pompeia, né? É da Pompeia. É origem certificada. Exatamente. Do rock alternativo, tudo isso. É, e a gente, o pessoal só me criticava que eu sou um italiano nascendo na Pompeia. Falei, ah, mas você tem que ter nascido na Moca. Aí você, aí você reclama com o meu amor, não comigo. Pompeia é um pedaço da Itália, você anda na Pompeia, você vê cidadezinhas italianas em cada canto que você faz. Sim, sim, sim. E a mulher mora na Pompeia atualmente, então eu passei muito pela Pompeia. Mas então, esse pessoal, eles mexem no computador como o marceneiro, que a gente mexe no motor do carro, mecânico, é uma coisa. Então, eu não sei se terminar esse papo assim, tecnologia, eu acho que não, tecnologia ajuda. agora eu não posso ficar achando que tecnologia vai criar, porque não vai, né? Ah, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai pegar pedacinhos de criação e vai juntar nem sempre com um resultado bom, né? Nem sempre. Agora, quando ela, essa inteligência artificial, chamada inteligência artificial, a hora que ela estiver no ponto bom, eu vou usar muito, cara, porque eu sofro muito, assim, com, por exemplo, eu quero fazer um plano de um quadrinho, eu quero repetir certos planos, você tem que fazer de novo, né? É um absurdo de trabalho. Então, o cinema está assim já, né? Você pega hoje um filme, é inacreditável o cinema. O audiovisual, ele foi muito modificado. Por exemplo, você pega esse filme do Napoleão, eu gosto muito do Ridley Scott, eu acompanho muito bem. Você não percebe mais onde é que está o artificial. Isso que é o pulo do gato, entendeu? Mas ele está lá, porque se não fosse, você não coloca cem mil homens numa campina, assim, para fazer uma cena de guerra, entendeu? Antes você tinha que botar. Por isso que eu, na minha opinião, ainda, o maior filme da história ainda é Benhur, você quer saber. Pô, mas é que Benhur é... Benhur é de quem? É do... Agora você me pegou. Enquanto você vai falar, vou procurar aqui no Pai Google de Aruanda. Mas eu sei que Benhur é o recordista de Oscar, né? É. Mas é de... Dirigido por William Wyler e produzido por Sam Zimbalist, ou seja, ninguém famoso. Não, não. William Wyler é famosíssimo. Esse cara... Ah, não. Sim, 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 sim. Mas não é o pop star, né? E com um grande ator, que era o Charlton Heston, que, para mim, é um dos maiores atores da história. Eu não sei. Eu não sei. Tem um outro que parece... Eles eram nomes parecidos. O William Wyler é austríaco, eu acho. E ele era dançarino. Aí estava um cara falando uma história que hoje, que esse negócio de tudo tem formação acadêmica, eu falo, porra, não vai mais ter um William Wyler. O William Wyler era dançarino. Então, tem muita coisa que ele tirou da dança, né? Esse cara que eu te indiquei, que eu estava te falando agora, que é um editor que escreveu esse livro dos primeiros, ele estava me contando um negócio, nós tomamos um pó dois dias atrás, tomamos um saco, acabamos bebendo, porque o papo não parava, né? Até levei meu filho, que é diretora de arte, junto, está fazendo junto esse projeto. Aí ele falou, pô, vocês não vão parar de beber, porque é dia de trabalhar. ainda tem que ir para casa e tal. Mas ele estava falando um negócio, por exemplo, a formação acadêmica em arte é muito... Você tem que olhar com cuidado, porque senão você forma professor de arte, você forma curador, você forma historiador, ok, mas não dá para formar artista. O cara é artista, não é. Você melhora um artista, aprimora, faz ele crescer, desvia ele para outros lados e tal, mas você não faz o negócio. Então, tecnologia é a mesma coisa, não... É técnica, né? Eu tenho um outro grande amigo que... Aí esse cara estava me contando, isso que eu vou terminar, ele começou a dizer, ele me falou, fulano de tal, segundo grau completo, não tem, não tem a formação acadêmica. Ciclano, segundo grau completo. É um puta gênio, assim, que você fala, não é possível, quer dizer, estudou muito, né? Essa história também que é autodidata, eu falo de uma pretensão danada. Você não aprende nada sozinho, né, cara? Eu estava até pensando... É sempre nas relações, é sempre nas relações. É isso aí, você falou uma frase que eu acho, eu levei anos para entender essa frase. As relações é que constroem a gente, né? Sem dúvida. Você é produto das suas relações, né? Com quem você trocou, né? Aí você vai crescer, ou vai diminuir, vai desviar, vai, né? Com quem você trocou e com quem você conseguiu absorver, né? Com quem você entendeu essa troca? Eu sou uma esponja, cara. Você fica perto de mim, sugo. Porque é uma coisa que eu tenho fascínio por isso. Então você começa a falar uma coisa, pô, a inteligência do Sérgio é interessante, olha tal coisa. É isso que... Essa curiosidade de se descobrir coisas em outras pessoas, né? Sem dúvida. Eu acho... É mesmo. Conta um pouquinho pra gente, e eu tenho raríssimas oportunidades, acho que entrevistei na história aqui do Cata Cultural, um, dois, no máximo. A linguagem dos quadrinhos. A linguagem do quadrinho é uma coisa maravilhosa, né? Desde tirinha de jornal lá, que são três quadrinhos, até uma história em quadrinho completa. Conta um pouquinho pra gente da vida do quadrinho, como que é criado, o que é que significa o quadrinho? Quadrinho, na França, eu sou muito... Eu sou influenciado pelos americanos, porque eu sou brasileiro, a gente é dominado culturalmente, historicamente, a gente sabe disso, nos anos... Como eu sou da geração de 50 e... Sou de 52, então é a geração pós-guerra que... A gente... Eu sonhava em ser cowboy, né? Aquela música... Batemaster sonhou ali lá. É, é, pô... E... Mas, é... Conheci todo... É que eu me liguei em coisas americanas independentes e não sabia que era independente, irmãos de lança, ninguém aqui não conhece. Mas quando eu fui pra França, que eu fui pra lá, convite do... Não sei se você conheceu um cara aqui no Brasil chamado Alan Ross. O nome não é estranho. Alan Ross, com dois S, V-O-N-C-S, ele é um francês que a mãe era em Miss Paris, era uma figura linda, e casou-se na época, antes da guerra, com um alemão. Quando veio a guerra, o alemão era um ilustrador famoso em Paris, com a avó também. E aí chegou a guerra, fodeu, tinha que... Foi convocado pro exército... pro exército alemão, cara. E ele deu um tiro no braço esquerdo. Pensou você pegar uma lager e... Pá! Atirar no braço esquerdo. O direito usava pra desenhar. Então ele foi um filho de guerra e conseguiu escapar da pior parte da guerra, que ele foi chamado no final. Quando ele acabou a guerra, ele voltou pra Paris, porque ele podia viver lá. E... Lá, nessa época, eles fizeram um filho, que é o Alan Ross. Só que... O... Ela não conseguia viver, porque ela tinha... Ele era alemão, então tinha coisa dos colaboracionistas. As mulheres que tinham relação com o alemão apanhavam na rua, raspavam o cabelo. Nossa! Foi um momento difícil. Então eles tiveram que fugir dos franceses, então... Aí vieram viver no Brasil. O Alan, então, tinha uma puta ligação com a França. Ele foi e voltou. E tal, a gente se encontrou aqui, a gente era amigo desde que eu tinha 17 anos aí, nas agências. E aí ele falou, pô, a gente falou, pega as coisas aí, pega as valetas aí, vamos lá, né? Pega o Nanquinha aí, vamos lá para fazer umas ilustrações, a gente faz um estúdio juntos e fizeram isso, né? Então fiquei lá um bom tempo. Então me liguei na história, na história em quadrinho francesa. Eu sou bem ligado nisso. A francesa e um pouco da belga e francesa. Belga é o que eles chamam de inventor da linha clara, aqueles desenhos branquinhos e tal, e só desenho, só linha, né? Tá, tá. Sabe que é o Tintin, a escola belga, que é uma influência seminal no desenho. Mas, enfim, os franceses chamam a história em quadrinho, acho que dizem isso muita coisa, explica muita coisa, Nona Arte. É lá o Museu da Nona Arte. Porque ela é um gênero, é uma coisa, é uma das artes do mundo, é a história em quadrinho, que é essa técnica sequencial de você contar através da imagem e das palavras, você faz uma narrativa, profunda o personagem, entra em pensamentos, especula, filosofa, né? A luta é o de menos, né? A história em quadrinho americana é muito física, assim como o cinema e tal, ela tem as lutinhas o tempo todo. A história em quadrinho francesa e europeia, italiana, holandesa e francesa, e um pouco a inglesa também, ela é mais reflexiva, é um campo, a luta do personagem, é mais shakesperiano, o personagem tem tormentos, ele quer fazer, aí não pode, tal coisa e tal. É mais adulto, né? E americano é mais infantil, né? O americano é basicamente a arte americana, com as insessões que a gente conhece, mas de uma certa maneira a arte de consumo americana é infantilizada, né? É uma coisa mais... É mais infanto-juvenil, eles gostam de falar. É mercado, tem muito marketing lá, eu conheço bem marketing, marketing estraga tudo, né? É uma longa besteira o marketing. É, mas tem gente vendo muito dinheiro com isso, tem a plena certeza. Sim, sim. Entendi. Agora, marketing é sobre dinheiro, né? É. Agora, já que nós entramos... Fala, fala, termina, termina, por favor. O que você estava perguntando sobre o que é isso, como é que está aí? É, é. A linguagem do quadrinho, assim, a importância... Eu vejo o quadrinho como... Assim, quem nunca teve um contato com o quadrinho? Não é um contato com o quadrinho, mesmo que seja numa tirinha de jornal, e é fantástico. Conseguir escrever uma história em três quadrinhos, eu tenho uma admiração enorme por quem consegue fazer isso. Não, a tira é um subgênero, né? A tira é vendreira, né? Eu pego... Eu vejo o Laerte, porque o Laerte eu acho um monstro, né? É. Laerte, putz. Ah, Laerte, né? Eu tenho que treinar. É, é. Por favor, por favor. Por favor. Mas é genial, né? É absolutamente... Eu acho... O Angeli é um deus, né? É um deus. É realmente um cara genial. O Grauco também que morreu. Nossa. Uma vez nós pensamos uma campanha e convencemos o cliente, que gosta de ter que... A gente queria fazer uma campanha com os personagens do Grauco. Aí o cliente, que era uma grande fábrica de papel, tinha tudo a ver na época, né? Aí o cara falou, mas eu exijo uma coisa. O cara conhece esse cara, porque eu achei ele demais. Será que ele não leva a Tia Marta e tal? Aí a gente combinou, falamos, Grauco, você chega na reunião, tal hora, a gente põe esse lá dentro, ele conhece você, depois você está livre e tal. Não sei o que. E contrata. E quando o Grauco entrou, todo mundo tinha lá, sempre em agência, lembra, né? Sempre tem 10 pessoas em torno de uma ideia. Aí todo mundo ficou parado. É como se um ídolo entrasse. Um fio também, que é um cara legal pra caramba. Porra, caramba, você existe mesmo e tal. E você faz a dona Marta aí. Aí o Grauco fala, o Grauco era um cara encabulado, meio tímido. Era um grande cara. Então, os caras são geniais. A Tia é um troço absolutamente genial, né, cara? Eu adoro o Calvin, esse negócio todo. O quadrinho, o romance gráfico, que a gente chama, é um outro gênero, que nos Estados Unidos é o Will Eiser, né? Ele transformou isso numa arte mesmo. E eu acho que isso é cinema, cara. A coisa mais próxima que nós temos do quadrinho é cinema. Concordo com isso. É, Sérgio, é cinema sem você precisar daquela fortuna que custa cinema. Achar aquele produtor que custa... E outra coisa que é importante, quando você tem sorte, eu tenho, eu editei esse álbum com uma editora pequena e com uma pessoa que eu conheço muito, ela é filha do Luiz Fernando Imediato, a Fernanda Imediato, e é uma pessoa maravilhosa, a gente se dá muito bem, desde há muitos, quer dizer, uma menininha e tal, eu conheço ela. E é uma editora que me deixou trabalhar, não ficou enchendo o saco, o quarto da escola. Eu tinha que tirar muitas cenas que tinham sexo, esse tipo de coisa, porque isso aqui, esse álbum foi para muita escola e tal. Então, aí, eu entendo, sabe, que eu já estou numa idade que eu consigo entender. Já não faz, a gente já não se magou, a gente já não se magoa tanto, né? Eu também, no começo da minha carreira jornalística, fazia o texto, não sei o que lá, daí a gente chegava para o editor, ele, não, vou tirar essa... Como você vai tirar um parágrafo? Como? Como? Que ousadia tirar um parágrafo do meu texto? Hoje em dia, quer mexer no texto? Mexe, está de bom tamanho. A gente acaba sendo mais, sendo mais agente, a gente acaba pensando. Agora, para o pessoal da LC não ficar muito bravo comigo, porque a gente fica batendo papo aqui, acaba esquecendo de fazer. Conta um pouquinho para a gente desse teu lançamento, o Bando. Bando? O que é o Bando? Se você entrar nesse álbum, você vai ver o seguinte, é uma narrativa de como se faz a partir de uns trapos, de umas coisas que você foi fazendo durante a vida, pedacinho aqui, pedacinho ali. Faz de sambinhas, você faz uma sinfonia. Porque se você pensar que um álbum, uma graphic novel é como um romance. Então, ele tem um corpo extenso que trata de vários personagens, tem uma estrutura mais pesada. Mas ele é feito de... Ou você faz, você tem essa estrutura pesada desde o começo. No caso do Bando, eu botei esse nome de Bando, porque é um bando de gente que foi surgindo durante um tempo. E eu fui fazendo essas páginas, são 120 páginas de quadrinhos. Aí eu fui juntando e chegou uma hora, vou falar a verdade, eu fui sócio de uma escola de cursos livres e tal, da área de edição de livros e tal. E tinha um cara que uma época ele ficava na minha sala porque eu gostava muito dele e não deixava ele sair da minha sala, que era o Giro Takahashi. O Giro foi um cara brilhante que criou um monte de coleções na velha Ática. Influenciou a vida de muitos estudantes aí. O cara que hoje está aí com 40 anos e tal. Passou por algum produto do Giro. um livro dele e um monte de autor e tal. E aquele cara estava do meu lado o tempo todo. Um dia eu falei, o Giro, o que eu faço? Ele falou, faz o que, cara? Eu estou com um centro, na verdade, eu selecionei 120 páginas. Eu tenho 200 e tantas páginas produzidas já. E continuo produzindo todas as coisas. Eu estou lá com 200 e tantas páginas de quadrinhos, mas eu sou um cara muito, mudo muito de estilo e tal. E está tudo desconjuntado, cara. Você, como editor, você não quer dar uma olhada para mim? O que você acha? Como é que o Júlio? O que você quer fazer? Eu quero fazer um álbum. Eu quero realmente autorar um álbum, construir um álbum. Agora, está tudo... É isso que eu falei, está um monte de trapo aqui, um monte de remendo. Aí, levei lá umas coisas para ele, mostrava no computador grande e tal. Ele olhava, japonês, né? Hum, hum. É, está difícil. Por quê? Está difícil. Está difícil porque está... Tem coisa boa e tal, tem coisa bem legal, você conhece bem o editor, é um prazer para cacetear. Aí, ele falou, mas acho que eu tenho uma ideia, acho que eu tenho uma ideia. O que é a ideia? Ele falou, você está velho já, você deve ter lido, aquele português que morava em Lisboa e tal, com Eda, dos anos 20, e de antes e tal. Porra, você tem que criar você tem que criar personagens para isso. Você tem que achar um fio que costure. Aí, aí você consegue botar tudo e construir um todo. Então, é isso esse álbum. Só que eu me vinguei. Eu botei ele no álbum também. Ele está lá, você começa a ler o, o, você começa a ler o álbum, começa com a história dele, o Shiro History. Ah, sacanagem, pô. Aí, cara, eu fiquei com medo, lembra? Aí, o roteirista vai lá procurar ele, por quê? O roteirista estava andando pelo mundo e, quando eu estava fechando esse álbum, nós estávamos naquela, no final daquela miséria chamada Bolsonaro. Prometi não falar o nome dele, mas, e eu acho... Não adianta. Ele não deixa a gente não falar o nome dele, ele está... Então, mas eu prometi não falar mais, acho que a gente não pode falar o nome desse cara, aliás, sobretudo na próxima eleição. Mas, enfim, eu achava mesmo que a gente estava no fim do... A gente podia se transformar num... Eu acho isso, se nós tivermos um governo igual aquele de novo, que não vai ser igual, vai ser pior, nós podemos perder o pé com o país mesmo. Como a Argentina, eu acho que a Argentina vai perder também. Está no caminho de se perder. Não é? Mas tem amigos que acham que eu sou babaca e louco e a Argentina está começando a sair da doença dela. Tenho muitos amigos argentinos que não acham isso. Mas, enfim, o... Esse cara chega no Brasil e andava pelo mundo, no momento, ele falou, ele queria voltar para o Brasil, mas ele estava esperando bater um vento, um vento bom e tal. Então, ele acha que finalmente bateu aquele vento e ele volta. Quando ele volta, ele pega o estúdio de um outro amigo dele e fala para ele, tem uma mapoteca aqui, fica com ela. Sabe aquele imóvel grande onde a gente guarda? A agência tinha muita mapoteca. Hoje também... E aí ele acha no fundo de uma gaveta um monte de páginas de quadrinhos que não tem o nome do autor, nada. Ninguém... Ele fala, o que eu faço com isso? E aí ele... Ele vai comer lá um... Esse estúdio que ele pegou fica na Liberdade. Ele sai para comer lá um arrozinho com furikake e um cogumelo, né? Aí ele fica pensando e tal. Aí ele se lembra, de repente, andando na rua, que ele estava no almoço que o Alan Voz levou ele. Então, isso é autobiográfico mesmo. Aí você tem na mão, né? Porque o giro me deu esse tarefa. Você vai fazer o seguinte, você vai criar esses personagens. São os autores dessas... Só que o que eu ferrei com ele é que eu botei ele na história. Ele aparece na história. Botou ele no meio, pô. Ele começa e termina a história para mim. Aí o cara lembra de uma frase que o criador da Heavy Metal e o maior desenhista, que eu acho o maior desenhista de história em quadrinhos do mundo, é o Moebius, né? O cara, ele é... É um deus aí para nós. E eu conheci esse cara, o amigo. É sério, cara. Eu vi ele desenhando na redação da... Que a Heavy Metal francesa chamava-se... Existe de novo, né? Metal e Rirland. Então, a gente ia lá e tal. Ficava lá na redação aprendendo um monte de coisa, né? Com esses caras. E eu fui convidado, pô. Não é que eu fui... Ninguém me convidou. Ninguém me convidou o Hermes. Convidou o Alain e o amigo dele. Então, o brasileiro... O brasileiro é muito bem visto, né, cara? É uma... As pessoas gostam dos brasileiros. Essa história que o brasileiro fala que é maltratado, eu não entendo como, cara. Eu sou sempre tão bem tratado que não tem problema com o brasileiro. E aí ele lembra de uma frase que o Dioné falou nesse almoço. Ele estava lá no meio da coisa falando dos americanos. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ele estava desesperado, falando que a gente... A França, nós não vamos conseguir nada. Por que, Dioné? Porra, eu fui lá para Nova York, na Marvel. Tinha, naquela época, todo mundo da Marvel trabalhava na Marvel. Então, você não trabalhava em casa, não andava. Você ia para o escritório de manhã, pegava o metrô, vai para o escritório de manhã. Que nem a agência, né? E tinha mil desenhistas. Mil! Ele falou assim, Porra, nós nunca vamos atingir essa escala aqui. Nós temos muitos desenhistas, mas não mil. Aí, a gente falou para ele, mas também, Dioné, é que lá em Nova York, não são mil nova-iorquinos. São mil caras do mundo todo. Aliás, a maioria não é americano. Não é americano. Não é americano. Então, o cara de Singapura, do Vietnã, do cacete, todo mundo vai para Nova York. É assim. Paris foi isso também, mas foi no século XVIII, né? XVII, claro. E lá estava esse, a gente falando da coisa, e aí ele falou, ele falou, é, vocês brasileiros precisam prestar atenção no Oriente. Não sei por que ele falou isso. E essa frase, que eu usei na parte da história, o personagem, o Onet, lembra disso. Porra! O Dioné falou isso, aí o narrador fala, e aí a mensagem do Dioné, 40 anos depois, atravessou 9.872 quilómetros entre Paris e São Paulo, e bateu no receptor, que é o Onet. O Onet falou, porra, Oriente, o Giro. Cara! Aí ele vai procurar o Giro, aí o Giro fala para ele, porra, velho, o Cafanhoto, se apareceu e tal, e fala para ele o seguinte, vamos fazer uma coisa, vamos criar um, vamos criar um, ele fala o seguinte, já sei o que nós vamos fazer, dane-se a razão, faremos algo, que será um simulacro da realidade, uma impostura, melhor dizendo, é melhor ainda, criaremos um bando, um combo de artistas, lançaremos um álbum do bando. Aí o cara fala, mas que artistas? Esses caras! O Giro fala para ele, ele fala, mas que casa? Porra, você pode, vamos começar, vamos abrir, com aquele artista lá de Jundiaí, que tem uma relação freudiana com a tia dele, que era a cara da mãe dele, que viveu em Paris, no exílio artístico, aí o Onet fala, porra, eu nunca encontrei esse cara. Eu não sei nem o nome dele, e nem de nenhum outro, aí o Giro fala, mas porra, cara, um roteirista, precisa ter encontrado um cara para imaginar um cara? E aí ele começa a inventar. Que lindo! É isso, entendeu? E inventa quatro artistas, quatro autores, cada um com duas, três histórias, que são estilos diferentes e tal. E aí, a história é isso, então, é o fazer uma história, que é o andando pelo caminho e fazendo o caminho, é uma... Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Agora, vamos aqui para frente, Hermes, depois do bando, o que mais... O que mais vai vir dessas mãos? Então, bicho, tem isso na vida. Você faz um sambinha, o Chico Buarque falava isso, você faz um sambinha e solta, cara. Aí, o samba, ele faz, ele abre o caminho para você. Exatamente. Ou desvia você para um outro caminho, ele faz a coisa. Isso é o troço, sério. Maravilhoso e existe. Hora que acabou isso daí, cara, aí, a hora que a Fernanda me mandou a prova, o negócio é sério. E aí, a hora que eu vi o pacote, porque eu estou acostumado com indústria gráfica, eu sempre sou fascinado daquele negócio, daquela máquina. Você pensa, você escreve um negócio sozinho, no seu apartamento, e aí vem um cara, bota uma montanha de dinheiro, aquelas máquinas, aquelas Heideberg lá, aquilo parece um dinossauro, né? É verdade. Industrial, né? E dinheiro, isso é muito capital, uma área arriscada. Eu falei, nossa, esse troço é sério. Mas a verdade é que aquilo toma uma forma, aí você tem que trabalhar para ajudar aquele negócio a se firmar no mundo, e ele sai andando. e Sérgio, dá uma tristeza depois que acaba. Depois da noite de autógrafo, foi, né? Aí alguma pessoa ligava, um amigo e tal, e dizia, pô, gostei, achei legal e tal. E teve uma boa recepção, assim, de pessoas que eu fui conhecendo. Mas fica um troço vazio no peito, assim. Fica, 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 fica. E é porque não é mais, não é mais, nem seu, não é você, é outra coisa. Tá lá, é o samba, eu acho legal esse negócio, do samba. É o samba, tá lá, as pessoas estão cantando. Então, aí, cara, eu já tô, eu tô com outro, outro proac, tô terminando, é um outro álbum. É de um, o álbum é um, um menino, esse aí é bem diferente, esse tem uma estrutura, assim, tem uma linha. É um moleque, da periferia, revoltos, bem revoltos, eu tô impressionado com os moleques que estão revoltados na periferia, e o contato que a gente tem, eles não são mais mansos, né, e ele é revoltado, ele não quer saber de cantar o hino, essa história de cantar o hino, e tal, eu vou cantar o hino, eu não entendo nada, e tal. Aí, o nome desse álbum é meu hino. Aí, tem dois amigos, assim, uma menina e um carinha, que são bem capenses, e eu falo, mas, fulano, você vive cantando em qualquer lugar, por que você não canta, uma vez por mês, que dá uma cantadinha no hino, e ela falou, vocês não entendem nada, ele fala sempre em rima, vocês não entendem nada, eu sou um poeta, e o poeta não canta o que ele entende. Se ele não entende a palavra, ele não canta, ele não dá a palavra, ele não dá o verbo. Aí, a menina e o carinha, deixam ele assim, eles sobem, saem da escola juntos, e a menina fala, pô, eu tenho um, meu, meu, meu tio, tem um amigo, que foi da Globo, foi roteirista, e, e agora ele tem aqui na comunidade, ele tem um centro aí de, que faz teatro, faz laboratório artístico, e tal, que sabe, tem muito isso, né? Aí, eu vou falar com ele, e tal, e o cara, que se chama Abdias, é um negro, né? E ele fala, traz um menino aqui, esse, e a menina fala, pô, ele fala que não, e ele tá recebendo a advertência, porque fica falando outras coisas, que é a hora de cantar a hino, e tal, é rebelo, muito rebelo, é um homem, é um homem que é rebelo, e ele fala, não, mas, ele é poeta, e nenhum poeta canta o que ele não entende, pô, é sério. E é isso, e aí eu vou pegar, peguei o hino, aí fui fuçar, cara, o hino, você sabia que o Duque Estrada, que é o autor do hino, que é um autor tardio, a música já existia desde o comecinho, né? O Pedro, em que anos, já tinha essa música, se eu não me engano, a música foi feita pra, pra coroação, pra, 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 fizeram a letra mesmo, que é essa do Jorge Duque Estrada. E o Jorge Duque Estrada, na verdade, era um cara, ele não era um caretão, ele tava envolvido na luta contra a escravidão, ele era um profissionista, e escrevia artigos e tal, correr o risco, porque publicar as ideias dele e tal, puta, eu adorei ver isso, cara, então eu tô usando isso, porque realmente eu também, eu tenho muito da minha experiência também, eu achava aquela letra uma babaquice, né? A forma invertida e tal, né? Mas é muito legal quando você vê, e é isso que eu quero passar, que na verdade você tem que, você tem que, você tem que entender o que que era o tempo, pra ver qual a... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, não adianta você criticar hoje, sem olhar o, 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 o contexto social, o contexto econômico, político, o tempo, o tempo, o tempo, e é isso, então esse é o álbum, e tem outro, não tem um projeto que eu tô também começando, eu tô cheio de projeto, cara, eu tenho, o ano que vem vão ser, eu acho que eu solto uns três álbuns, ou seja, o ano que vem, ou seja, o ano que vem você tem que botar três vezes aqui no Café Cultural, então? Pô, se Deus quiser, cara. Ah, que maravilha, que maravilha. Hermes, o povo da direção, o povo do programa já vai me matar, ó, gente, desculpa, não tem como fazer uma conversinha de meia horinha com Hermes Ursini, temos que fazer... Ele é proibido. Não, 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 Hermes, eu acho o seguinte, cara, quem tem história pra contar, eu sempre falo, eu gosto muito aqui do Café Cultural, quando eu recebi o convite do Marco Rossi, que é o diretor aqui da Mega Brasil, eu já fiz outros programas aqui, mas quando ele me convidou pra refazer o Café Cultural, eu falei pra ele, Marco, eu não vou fazer agenda cultural, eu acho que não é esse, eu acho que não é um canal para ter agenda cultural. Eu quero... Serviço, né? É, eu quero bater papo, eu quero bater papo. Eu acho que nós temos que tentar mostrar para as pessoas o máximo possível de que cultura, tudo bem, é o livro, é o quadro, é a música, é a peça teatral, é a dança, é tudo, mas tem um sentimento por trás, tem uma inteligência por trás, tem uma experiência de vida por trás disso, e a cultura é feita de experiência de vida. Assim como a cultura transforma vidas, a cultura é feita pela experiência das vidas. As melhores livros, as melhores músicas, as melhores peças, os melhores quadros são feitos quando a pessoa olha pela janela e consegue colocar da sua forma o que é a realidade. Porque realidade não é uma só, a realidade é como você enxerga a vida, é a tua realidade, é a minha realidade. E aí, felizmente, está dando muito certo, e de vez em quando, de 30 vira 50, vira 60, o que importa é bater papo, o que importa é a gente ser feliz. É, me diz, eu quero antes da gente terminar, onde que as pessoas encontram o bando? Ó, eu vou mostrar a capa, né? É legal, né? A capa do bando. Está muito bonita, muito, muito, muito bonita. Aqui dentro você tem 120 páginas de história em quadrinho, então tem bastante coisa para você ver aqui. Pegar os estilos. Deixa eu pegar estilos diferentes. Aí tem uma história que eu gosto muito, que me parece muito para... Esse rapaz aqui, na verdade, ele vai mostrar o portfólio dele de arte por uma galerista muito... E ela olha, está vendo? e fala para ele, pô, isso que você está me mostrando, para mim, ainda não é arte. Eu falo, como assim? E ele está levando um portfólio dele, onde ele botou os quadros dele, é numa pasta grande, aquela casa que você pendura aqui, grande, e está escrito de uma forma leve, você consegue ver, você precisa prestar atenção, está escrito live. E ele fala para ela, como não é arte? Isso é minha vida. Aí ela fala, não, você, na verdade, é um ilustrador, talvez, talvez até especializado demais, mas você ainda não é um artista. E mostra lá uma arte e tal. Isso é arte na galeria dela. E aí, vira a falar para ele assim, esse artista vai realizar o sonho, talvez ele seja o cara que vai realizar o grande sonho dourado de Bellini. Aquele artista é nascentista. Aí, esse cara, evidentemente, trata-se de um louco, aí ele fala assim, como essa mulher está falando do Bellini, falando dessas coisas do Bellini, o mestre de Giorgione e tal. Ele corta a cabeça da mulher. Olha! Ele tira, ele puxa o... Na pasta dele tem uma faca, uma espada, e diz o seguinte, o pincel é uma espada. Acho que a madame agora percebe o conceito. Certo. E... Porque ela realmente... Esnova muito ele, né? Uhum. E ele fala assim, querendo mediar o impulso de violência e transgressão na arte, vocês estragam tudo. Tá. É um pouco sobre isso, a mediação da cultura oficial, dos meios de controle, na verdade, no artista, no criador. E acaba, isso acaba provando mais revolta, porque isso é arte, o que não é arte e tal, né? Claro. E aí ele corta a cabeça dela, que nem um japonês, sabe? Só que aparece um curador que se chama... Peraí, deixa eu ver o nome do cara, o nome é bacana, pode ser... Arturo Vila Boinha. Esse curador tem uma ideia, expõe a cabeça da mulher. Faz umas fotos. Sim, tá bom. Isso, eu acho que isso é muito a cena da... do que se chama de Bienal hoje e tal. Você mostra as coisas assim de um jeito e isso vira... E o tempo todo começa a aparecer em vários lugares do quadrinho, assim, a pergunta, tudo que o artista faz é arte? tudo que ele faz, tudo mesmo? Porque esse aqui cortou a cabeça de uma pessoa que ele não concorda e falou uma coisa terrível pra ele. E... Só que o Arturo Vila Boinha, que é o curador, pega aquilo e transforma aquilo numa... Transforma aquilo na área. Põe a cabeça e vários pôsteres tridimensionais, bologramas, sabe esse negócio tudo aí de arte conceitual, né? Então, é uma coisa... Malu, muito difícil de fazer. Então, agora, pra não esticar mais o papo, o Amazon. O mais fácil que você encontra na Amazon, às vezes, com promoções muito boas, como quadrinho, tá com preço muito bom. E tem uma promoção agora que é quadrinho grátis. As editoras se juntaram. Isso é uma coisa moçada toda aí que todo mundo que quer as coisas e o dinheiro tá curto, porque eu mesmo gosto de tanta coisa, não há dinheiro mais. Você não consegue comprar tudo o que você quer, né? Um álbum tá custando 100 reais, 200 reais, até muito dinheiro. Então, as editoras se juntaram a partir do dia 16 tem um evento que se chama tá na Amazon esse evento quadrinhos grátis. Tá de graça o quadrinho. Então, o bando vai fazer parte disso. A editora que me editou vai estar nisso. Vai ter todo mundo figuras, essas editoras legais e tal, vão estar ofertando seus produtos lá de graça. Pra quê? Pra quem realmente não tem acesso, poder ter acesso e isso é endótico, né, cara? Você vê e aí, pá, né? Eu, talvez, precisa ter esse tipo de promoção, esse tipo de iniciativa é necessária pra ampliar público. Ampliar público. Eu tava... Não, e uma coisa é a seguinte, cara, a área cultural, artística, uma coisa que você vê hoje, ela vai dar fruto daqui a 20 anos. Exato. Eu tava sentado na agência e um amigo, eu era estagiário, duro pra caramba, aí o amigo falou, ué, mas vamos lá no MASP, que o pessoal trouxe aí um cara, a DPZ que trazia esses caras naquela época, porque eu tava na Norton. e aí trouxe um cara aí legal, um tal de Milton. Falei, que Milton? Milton Glazer. E a gente tinha naquela época um cara que passava na agência pra dar livros pra gente. Era um judeu, gorodante, um grande judeu, como ele for mesmo, aquele judeu dos velhos tempos mesmo, ligado a livros, cultura e tal. E ele olhava pra gente, avaliava, assim, a gente é estagiário, tinha um bando aqui, hoje tá todo mundo aí, né? Aí ele falava assim, ó, você é um cara legal, eu vou fornecer livro de graça pra você. E fornecia livro de graça pra gente. Olha só. Aqueles anuários que custavam uma fábula. Nossa, era uma nota, era uma nota aquilo. Lembra? E ele falou, depois você me paga quando você puder. Claro. Puta cara, na hora que comecei a ganhar dinheiro, eu gastava mais dinheiro com o Paulo do que com cinema, com bebida, vai. Aí fomos, e eu conhecia, ele tinha esses livros, e eu conhecia o Milton Glazer, né? Dos livros. E é sempre lá, aquele Bob Dylan, o rosto preto, o cabelo todo colorido, lindo. Aí, cara, fui ver o... a palestra dele. Eu saí convertido. Assim, eu falei, chuta, me lembro bem, no auditóriozinho do Máspio, lotado, todos nós estávamos lá. E outro dia encontrei um amigo de longa data, que estava lá também, era estagiário de outra agência, e ele falou, mas por que foi tão importante? Eu falei, mudou a minha vida, é isso que eu quero ser. Eu quero ser o cara que é artista, mas quero produzir, quero comunicar, quero ser da indústria também. Porque eu acho genial esse negócio, você faz uma coisa e imprime, vai para... E acompanhar, e conhecer o processo todo, né? O grande artista é aquele que escreve, vai ver o livro publicado, depois vai na livraria para querer ver o livro, sabe? Não adianta, ah, já escrevi, não, tem que ir na livraria, ver o livro dele ali na prateleira, pegar. Esse cara que hoje é editor e escritor também do livro dos primeiros, ele me falou um negócio antes de ontem, que ele está assim, ele descobriu, e cada vez está ficando mais forte nele, que o livreiro, livreiro não é o dono da livraria, é o cara que vende. Normalmente, nem sempre é assim, mas grande parte dos livreiros são caras que leem muito, gostam de literatura, têm opiniões, acham isso e aquilo. Esses caras vendem o seu livro. Sim. Não é só, só estou na livraria, porque as pessoas, é que nem vinho, as pessoas, você fica lá na lojinha de vinho, eu gosto de vinho, Então eu vou lá na lojinha, fico lá, fico lá vendo e tal, e chega um monte de gente, fica olhando e tal, aí chega o cara, o cara mais velho, ele olha e fala, já sei, é um cara, vai ser um grande bebedor de vinho, vai começar com um vinhozinho barato, tal, depois ele vai arrumar um emprego melhor, ele vai tomar vinho a vida inteira, porra, aí você dá a informação, cara, é um negócio bacana. Fora a cara de pau, Luiz, fora a cara de pau, quantas vezes eu já entrei em livraria, olhando, 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 eu perguntei, por favor, você tem tal livro? Tal livro de quem é? De Sérgio Lapastina, daí o cara vai lá, não, tem falta, mas quer que eu arrume para você? Por favor, arruma um livro dele, um grande autor, esse Sérgio Lapastina, porque eu tenho dois livros escritos também, eu vou na livraria, procurar o livro. Você faz isso? Porra, e não? E não? Porra, eu vou fazer agora, porque você sabe que uma vez, na Norto, quando era estagiário, eu tomava café num boteco embaixo, que era um italiano, se chamava Lapastina, não, não era Lapastina, não, fiz confusão, pera, já lembro, puta, como é? já lembro o nome dele, mas era o Mário, sei lá, o que mesmo? Eu sei que a gente comia, ele dava comida para eu e um outro estagiário, ele falava, vamos comendo aqui, quando vocês puderem pagar, olha só como é que era o São Paulo, e enfim, ele, o que elas estão falando mesmo, eu tenho que esquecer, ah, sabe o outro cara que estava no balcão, tomando café da manhã, todo dia, que eu chegava tarde, o publicitar é uma praga, chega atrasado, era um cara, que eu tocava pra caralho, quando eu tinha programa de rádio em Sorocaba, chamava-se Tim Maia, e o Tim Maia, ele tinha feito muito sucesso, foi a Primavera, que é uma, cara, é uma, aquilo é uma hora prima, né, eu tocava aqui no nosso programa de rádio, e aí um dia, eu tolava no café, e tal, o Tim Maia, e ele falava assim, um cafezinho para o Tim Maia, agora vê um palmier para o Tim Maia, e eu estava ali do lado, eu falava assim, ô Tim Maia, eu não sei quem é você e tal, porque eu adoro a sua música e tal, e tal, mas por que você fala assim, desse jeito, o Tim Maia falou, ô meu irmão, pô, ninguém sabe quem eu sou, cara, eu preciso, eu preciso saber meu nome, então eu repito cada vez, ele ouve, 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 amanhã eu apareço num programinha de televisão, eu falava, aquele cara, é o Tim Maia, isso, eu falei, porra, quem te ensinou isso? Ele falou, Agnaldo Timóteo, olha só, fantástico, Agnaldo Timóteo, o uísque para Agnaldo Timóteo, mais uma cerveja para Agnaldo, cara, você tem que falar seu nome, você tem dois livros publicados? tem dois livros, agora, isso que eu falo, isso é marketing, isso é marketing, o grande marketing é esse, que maravilha. O Walt Whitman, que ele fazia um negócio pior, aliás, a gente pode fazer isso, que é legal, ele publicava o livro, eu não vou falar aqui em público, mas eu sei de um publicitário brasileiro, que você conhece, você citou aqui na nossa conversa, que fazia isso com as campanhas, saiu o livro, ele escrevia como fulano de tal, que era outra pessoa, e polemizava, dizia, o autor do livro tal, está dizendo tal, tal coisa, e com uma certa impropriedade, aí o editor do jornal da época, de 1800 e pouco, ele olhava e falava, pô, mas que livro é esse? Ele lia o livro, entendeu? Aí fazia resenha e tal, ele criava um polemista fictício. Porque a polêmica chama atenção, ainda, né? é lógico. É mesmo, e quem quiser encontrar Hermes Ursini nesse mundo, onde que encontra seu site, Instagram, rede social, onde que você está nesse mundo, não sei porquê? Minha rede social é, se você bater lá, Hermes Ursini, eu estou em Instagram, eu publico sempre lá, sabe o que eu estou fazendo, Sérgio? Eu estou publicando minhas, o caminho do trabalho, sabe? eu publico, que eu gosto muito de ver, né? Eu gosto de ver o, na internet, os europeus, o desenhista publica muito o processo dele, porque quem desenha, quem produz quadrinho, por exemplo, adora o croquis, o esboço, eu prefiro o esboço do que a arte finalizada, o esboço é sempre, você vê a mão do cara, o erro e tal, então é uma tara, vamos chamar assim, tem gente que tem os esboços, guarda os esboços e tal, e também tem outra coisa que é, você aprende muito, olhando esboços, olhando o processo de um desenhista, você ganha quilômetros, sim, 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 então eu faço isso, e a gente também, todo mundo que produz, é meio fascinado pelo que produz, né? Então, isso aqui, eu tenho rabisco que eu faço aí, quer ver? É, mas é maravilhoso isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Aí, então, tem rabisco assim, que eu estou procurando coisas de um personagem e tal, só que às vezes, cara, você olha aqui, você chega, eu fui almoçar e tal, volto, eu olho, monstro, isso aqui ficou legal, aí eu pego aquilo e escaneio e jogo na internet, eu estou fazendo, por exemplo, tem um álbum que eu estou fazendo com o Fernando Moraes, e é uma ideia dele que eu estou roteirando e desenhando, né? E esse eu estou fazendo o seguinte, cara, eu estou publicando desde o começo, só que eu não tenho um público diálogos, nada, essa é uma técnica que eu aprendi também olhando os europeus, os velhos, né? Eles publicam, eu estou aqui trabalhando, essa é a dona página, estou começando aqui e tal, não conta tudo, trailer, não dá spoiler, entendeu? E também você tem que se proteger, porque, sei lá, você está fazendo um livro sobre uma coisa, esse mundo só tem picareta, cara? Você tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, mas, coisas que a gente não vai, isso a gente não vai mudar, infelizmente, isso chama-se isso, raça humana. Um dia, um dia, quem sabe, se aprimora. Um dia, quem sabe. Hermes, eu quero te agradecer demais, foi um bate-papo, uma delícia de bate-papo, gostoso, e, você mesmo já falou, 2024, você tem no mínimo, três compromissos aqui no Café Cultural, só com o aerossauro, e três da pesada, você vai ver. Maravilha, maravilha, você tem espaço aberto aqui, meu irmão. Eu te mando algo. Ah, que lindo, obrigado. Você olha e a gente bate bola. Gostei também, Sérgio. Nossa, cantando. Acho que os nossos tantos bateram, bacana. Ah, que maravilha, uma honra ter você aqui com a gente, meu, muito, muito obrigado. Obrigado, seu amigo. Tem porta aberta aqui. E a você que ouviu mais essa edição do Café Cultural, essa edição cumpridíssima, não sei se vai entrar em uma, de repente entra em uma edição dupla, é o que a gente, a gente fica batendo o pau. Pessoal, muito obrigado, a gente volta logo, logo com mais uma conversa tão agradável como essa. Tchau.